Abertura 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 Oi, meu nome é Braulio. Eu vim ler um textinho desse livro, que é uma coletânea de textos sobre amor, é também uma coleção de livros sobre o amor, esse é o segundo, o título é Amor ao Quadrado com antes do amor um H entre parênteses. Então é H entre parênteses, amor dois ou amor ao quadrado. Esse texto que eu vou ler é um texto das autoras Irene Blanco e Sônia Tellio. Ele foi escrito em espanhol e eu vou ler em uma tradução livre para o português. A sexualidade, um questionamento extremo do desejo. A sexualidade, tudo junto, não há espaço sexualidade, mas a sexualidade mesmo, tudo junto, com a como prefixo de negação. Então é a sexualidade, um questionamento extremo do desejo. Primeiras aproximações. O papel da biologia. A revolução dos afetos tem ainda uma tarefa pendente. Ceder algum protagonismo à sexualidade. Essa identidade ainda não goza de sua estrela da fama no seleto clube LGTBIQ, tendo que se conformar com um papel secundário, inclusive entre a vanguarda do ativismo. Uma das definições de assexualidade é falta ou ausência de atração sexual. Contudo, os matizes que esse simples enunciado pode conter são muito numerosos. A sexual é um termo usado descuidadamente em uma infinidade de ocasiões para se referir a fases em que nos sentimos com menos gana de manter relações sexuais ou a pessoas do nosso entorno que não as mantêm. A designação fica reduzida a uma triste dicotomia, na qual ou se transa ou não se transa. E quem entra nesse último grupo é esquisito. A sociedade tem sido capaz de absorver, na medida do possível, orientações sexuais divergentes à norma, mas sempre as entendendo através do espectro sexual. É por isso que a assexualidade rompe esse monopólio e põe em questão o sistema hipersexualizado que habitamos, que poderíamos chamar de sexocentrismo. Apesar do escasso interesse mostrado pelos círculos mais subversivos, uma certa atenção biologicista foi dedicada à assexualidade. Entendendo-a como anomalia, é claro, o saber médico-científico tinha algo a dizer. Essa identidade foi a opção sem nome nos estudos de Alfred Kinsey, Michael D. Storms e Anthony F. Bogart, de 1948 até 2004, que, na tentativa de avançar no estudo das orientações sexuais, ofereciam a seus entrevistados outra opção, além das já conhecidas, para quem não se sentisse representado em nenhuma delas. Isso serviu para quantificar o fenômeno. Acontece que aqueles que marcaram a alternativa fantasma representavam quase 1% da população mundial. A porcentagem ganhou corpo e foram realizados estudos comparativos nos quais se assumiu que as pessoas assexuais eram sujeitos que poderiam padecer de um transtorno do desejo sexual hipoativo ou algum outro desajuste genético. Nesse contexto, foi o já mencionado Bogart quem abriu caminho para a despatologização. Em suas investigações, ficou evidente que muitas dessas pessoas não manifestavam nenhum tipo de angústia psicológica por sua condição. Além disso, ficou também evidente a diversidade em termos de projeção de desejo, atração e prazer sexual. Parecia, portanto, que a assexualidade não era essa condição homogênea que se tinha pensado no início. Na linha deste marco discursivo, Prose e Graham realizaram várias entrevistas para tentar aprofundar definitivamente na definição dessa identidade. Em 2009, as investigadoras Laurie Broto e Moraga Yule concluíram que deviam diferenciar duas atmosferas afetivas, a dimensão sexual e a dimensão romântica. Essa análise foi ampliada por Dudley Poston e Amanda Baunle, que conceberam três dimensões no estudo dessa identidade. Comportamento, desejo e identificação. Esse é o percurso do estudo da identidade assexual desde uma perspectiva biológica. Contudo, se faz necessária uma perspectiva cultural que amplie os horizontes da desconstrução de gênero à desconstrução sexual. Uma proposta que reúna os avanços alcançados quanto à necessidade de romper o binarismo de gênero e promover uma fluidez dele, mas que traduz essa análise para a identidade assexual por meio de sua contextualização no atual sistema sexocentrista. Fim do primeiro tópico. 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 Fim do primeiro tópico.